Olá, começamos agora mais um encontro com a tranquilidade financeira, programa Trucani Miúdos, o espaço reservado pela UFPR TV e pelo DAGA, Departamento de Administração, para nós conversarmos sobre finanças pessoais. Já estamos no quarto trimestre do ano, ou seja, quase no fim do ano. Esse programa está sendo gravado em setembro de 2018, mas os alertas para viagens são válidos para quaisquer férias a qualquer tempo. Os valores podem mudar, mas o espírito, as recomendações, os alertas são sempre os mesmos. Hoje vamos aproveitar para conversar sobre férias. Você pensou que eu ia falar sobre o Natal porque é fim de ano ou décimo terceiro? Não, hoje não. Hoje, nos próximos programas, nós vamos falar sobre férias. E claro que eu tenho que chatear você para você não gastar muito no Natal, mas isso vai ser depois. Economize o décimo terceiro, isso também vai ser depois. Férias, tudo de bom. Nós vamos viajar e nós vamos gastar dinheiro com o nosso lazer, com os nossos passeios, nós vamos gastar dinheiro com coisa boa. As férias são essenciais. Mesmo o profissional liberal que não tem chefe, não tem patrão, tem um escritório ou consultório ou pequeno negócio, ele precisa descansar, ele precisa fazer algo diferente, ele precisa tirar férias. Algumas vezes basta ficar em casa alguns dias lá, sem fazer nada. Mas a melhor opção não é essa. A vida não é só trabalho, a vida não é só estudo, a vida não é só esforço. As férias fazem parte da vida. E para aproveitar bem nossas férias, nada como um bom planejamento financeiro. Não queremos ser protagonistas de férias frustradas, não queremos passar nossas primeiras férias de trabalho ajudando na mudança da melhor amiga. Bom mesmo é viajar e de preferência com essa amiga. Você planeja suas férias? Olha, passar as férias em casa não é a melhor opção para os preciosos dias sem trabalho. O ideal realmente é espairecer, divertir-se, descansar, fazer uma viagem interessante. Ainda que algumas pessoas prefiram passar as férias em casa, viajar é a opção da grande maioria dos trabalhadores. Para a viagem ser um sucesso, em todos os aspectos, é necessário organização. O que é preciso para preparar as férias? O planejamento das férias envolve quando vamos tirar as férias, quais locais queremos visitar, quanto tempo vamos ficar fora. Aquele pessoal do morar fora arranjou o seu primeiro emprego em outra cidade, até estar morando fora da sua cidade natal, passar alguns dias na sua cidade, junto com seus pais e com seus amigos, é uma forma de aproveitar esse tempo, rever os locais, os bares, as baladas e até a academia que sempre lhe foi tão querida. Para o primeiro ano fora, isso é ótimo, mas não deixe virar rotina. Todas as férias na casa da mamãe é econômico, é divertido, mas você vai estar deixando de lado lugares incríveis para serem visitados enquanto você pode viajar bastante, não tem um companheiro, não tem filho, quer dizer, a sua preferência é prioridade, certo? Depois que os filhos nascerem, você vai passar uns 10 anos tendo que ir para hotel ou fazenda. viajar, deslocamento e complicações. Depois que você escolhe o período de férias, escolha os lugares. Se você não vai sozinho, todos os envolvidos na viagem devem fazer parte do planejamento das férias. Em relação ao deslocamento, vai de automóvel, vai de ônibus, vai de trem ou vai de avião bem confortável? Qual será a sua escolha? Muito bem, aí você precisa pensar no que a gente chama de custos logísticos totais. Não basta chegar numa cidade de avião, o que normalmente é mais fácil e mais rápido e menos cansativo. Na cidade ou na região que você vai visitar, às vezes é necessário um automóvel, porque o táxi, o Uber, o Cabify, o que for, fica muito caro na distância, tanto do aeroporto até o hotel, como os passeios que você vai fazer. E uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, se você está viajando para o exterior, o que acontece? O seu celular não vai funcionar, certo? E aí essa história de que não, eu olho no mapa, eu chamo o Uber, porque usar a internet do seu celular contratada no Brasil, lá fora, Tim Vivo, claro, cobram taxas absurdas em muitos locais. Então, o que você faz? Você tem que se organizar que no primeiro dia você vai usar o tradicional táxi, conforme a cidade você pode usar o metrô, mas não pense que você vai ter o mapa do metrô no seu celular, certo? Aí lá no primeiro dia você compra um chip, instala no seu telefone, você não pode ser muito burro tecnologicamente falando, porque você vai ter que colocar o chip dentro do telefone, às vezes esse é um processo meio complicado, e aí você vai baixar o mapa da cidade, ver quais são os pontos turísticos acessíveis a pé, de carro, de metrô ou de ônibus, vai chamar o Uber, o Cabify ou qualquer outro aplicativo de transporte. Uma outra dificuldade de viajar de avião é o tempo de espera em aeroportos e o deslocamento do aeroporto até a cidade, até o hotel, até o hostel que você vai ficar. Porque normalmente o aeroporto é longe, certo? Alguns pacotes turísticos incluem o transfer do aeroporto até o hotel, aí isso já fica um pouco mais econômico, certo? Então aí em cidades que não tem metrô dentro do aeroporto, aí quem sabe seja legal contratar esse transfer ou já contratar um pacote turístico completo, certo? Se você pensar, eu estou falando de viagens internacionais, mas em viagens nacionais, nenhum aeroporto brasileiro tem metrô dentro, certo? Nem São Paulo não tem um metrô até dentro do aeroporto. Ou seja, você pode eventualmente até pensar em alugar um carro. Para a continuidade dos cálculos dos seus custos logísticos totais, eu falei do avião e falei do transfer até o hotel, é necessário escolher bem a localização do hotel. Às vezes, ficar num hotel mais simples no centro da cidade é mais interessante do que ficar num luxuoso hotel em área rural. Luxuosos hotéis em área rural é se você vai para descansar e aproveitar o hotel, certo? Porque se você vai para conhecer a cidade, às vezes é melhor uma diária de hotel um pouco mais cara, mas que fica perto das principais atrações turísticas, certo? Porque você vai economizar não apenas o dinheiro do deslocamento, mas você vai economizar no tempo de deslocamento, certo? Às vezes tem alguns albergues, alguns hostels localizados perto, né? Mas os mais baratos vão estar muito mais longe. Bom, aí vem a parte da alimentação. Tem gente que viaja para comer, certo? Então, bons restaurantes é o essencial da viagem. Então, para não arranjar uma intoxicação alimentar ou financeira, é bom se informar antes. Restaurantes turísticos tendem a ser ruins e caros. Ai, como você é preconceitosa. Com honrosas exceções. Você está lá na rua principal da cidade e tem uma oferta de comida típica. Cuidado com essas ofertas. Vou deixar você lembrar as suas experiências frustrantes com aquela comida maravilhosa que te custou um monte de dinheiro. Porque na oferta dizia lá 15 dólares. Depois que você sentou, 15 dólares era refeição. Tinha mais 10 dólares de couvert artístico. Um refrigerante ou uma bebida ou qualquer custava mais 5 dólares. E o teu almoço que você pensou que ia gastar 15 dólares, você gastou 50. Então, eu não quero aqui ser processada por comentar algumas dicas dos centros de informação turísticas, mas em algumas cidades eles não são isentos. Por isso, vá perguntar para quem já foi. Hoje com a internet tem milhares de sites. Você viaja 4, 5 vezes antes virtualmente, né? Porque você fica visitando o site do Zé, o site do João, o site do John. Mas, pelo menos, você fica alerta àquelas características. Por exemplo, você quer assistir um show típico. Às vezes, temos que pagar alguns micos. Sabe alguns programas clássicos de viagens internacionais? Assistir à troca de guardas no Palácio de Buckingham. Não tem nada. Não tem nada. Ou então, em algumas cidades charmosas ao redor do mundo, que tem lá um show não sei do que, você vai lá e fica olhando. Hum, é isso? Tipo o Réveillon em Nova Iorque. Não tem nada mais mico do que passar a Réveillon em Nova Iorque. Horas e horas e horas e horas em pé, esperando para ver uma bolinha cair. Não tem banheiro, não tem nada. O legítimo mico, certo? Depois vem a questão das sugestões dos taxistas. A instituição táxi é mundial. Então, reflita um pouco, antes de confiar na dica de um taxista. Assim como eles precisam trabalhar, eles também dão gorjetas para serem indicados para uma corrida para turista, certo? Então, por exemplo, nos hotéis tem toda uma máfia para chamar o taxista para te levar para o aeroporto. Então, eles pagam para o cara do hotel, quando a viagem é uma viagem longa até o aeroporto. E aí, os taxistas também recebem gorjeta de alguns donos de restaurantes, de algumas casas de show e de, eventualmente, até algumas baladas. Por isso, não tô dizendo para não aceitar a dica do taxista, mas dá uma conferida antes. Bom, aí vem a parte boa das compras, a da viagem, as compras, o shopping, né? Bom, aqui mora um dos grandes perigos financeiros da sua viagem de férias. Tá tudo planejado, avião, passagem, hotel, até restaurante você já reservou previamente, já tá tudo na tua planilhinha de custo, né? Tudo organizadinho, horário, o dia, quanto custa, onde é que pega a entrada, onde é que não pega a entrada. Aí vem o dia de compras. Além das lembrancinhas típicas, né? Estive na Bahia e lembrei-me de você e das camisetas dos hotéis famosos, as quais provavelmente você só vai usar para dormir ou, no máximo, para dar uma caminhada no parque. Elas não são opções de compras, assim, muito originais e normalmente são caras, certo? E se você pensar bem, shopping é shopping em quase qualquer lugar do mundo. Então, tá viajando no Brasil, não precisa ir no shopping. O único argumento para ir em shopping, quando você está viajando no Brasil, é se o dia está muito quente e você está precisando de um tempo de ar-condicionado. Aí você vai no shopping, tá? Porque ir no shopping no Rio, em Salvador, em Porto Alegre, é tudo igual, né? Me perdoem os donos de shopping, certo? Por quê? Porque normalmente são os mesmos grupos econômicos, as mesmas redes, as mesmas lojas, né? Agora, claro, tem que trazer um presentinho para a mamãe, um presentinho para a namorada ou para os filhos que ficaram, né? Além disso, é legal, né? Quando alguém diz para você, nossa, que casaco bonito, ai, comprei em Buenos Aires, né? É louco de chique, né? Esse chique saiu tão caro. Bom, aí, o que que acontece? Muitas vezes o que você comprou, você vai aqui no Shopping X do bairro da sua cidade e vai ter um casaco tão parecido quanto aquele maravilhoso casaco que você comprou na Argentina. Algumas cidades, elas são famosas pelos seus casacos, outra pelos seus sapatos, outra pelos produtos eletroeletrônicos, especialmente se você for para os Estados Unidos, certo? As opções de eletroeletrônicos realmente são muitas e podem custar realmente bem mais barato. Agora, cuidado com a alfândega e mais cuidado ainda com a assistência técnica do seu novo Android. Android ou, sabe, aquele telefone que virou um computador de mão e aí você tem o tal do Android que parece um nome extraterreno, aproveita, compra, chega no Brasil, o treco não funciona no Brasil. Sabe quem que vai ficar feliz? Sou a administradora do cartão de crédito. Ainda nas questões de compra, vamos lembrar o seguinte. Agora, em 2018, continua valendo nas compras internacionais com cartão de crédito 6,38% de IOF, ou seja, você vai pagar um IOF alto, IOF imposto sobre operações financeiras, em cima da sua compra do cartão de crédito, então, eventualmente, era melhor ter comprado em dinheiro. Mas isso não significa, só para encerrar essa nossa discussão de compra e de viagem internacional, que você não precise de um cartão de crédito internacional. Você precisa. Mesmo que você tenha pago o hotel aqui no Brasil, e é uma boa alternativa entrar lá nos sites de hotéis e comprar o hotel pelo Brasil e pagar no Brasil em reais, é bastante interessante você... Bastante interessante, não, é importante que você leve o cartão, porque você vai chegar lá e o que eles vão pedir? Eles vão pedir um cartão de crédito para dar uma garantia na sua estadia. Então, eles bloqueiam o seu cartão. Caso aconteça algum sinistro, sabe, tipo, levei embora sem querer o travesseiro do hotel, aí o pessoal vai descontar aquilo do teu cartão. Se não, simplesmente, depois libera o seu cartão. Uma única situação atualmente, 2018, setembro, outubro de 2018, que vale a pena você pagar no cartão de crédito, se eu estou falando de exterior, é a Argentina. Na Argentina, atualmente, existe um incentivo que é assim. O IVA, que é o imposto deles lá, tipo o nosso ICMS, mas é mais simplificado, é 21%. Se você pagar a sua conta do hotel com cartão de crédito internacional, eles abatem 21%. Matemática, 21% de desconto é menos do que os 6,38% que você paga no cartão. Então, esse é o único exemplo que me ocorre, que é mais negócio você pagar no cartão de crédito internacional, hotéis em toda a Argentina, do que pagar no dinheiro lá na Argentina. O nosso programa hoje, então, estava tentando dar algumas dicas para as suas viagens de férias, especialmente as viagens internacionais. Como nós estamos falando de viagens internacionais, no próximo programa a gente vai conversar sobre câmbio e depois nós vamos conversar sobre férias mais leves, na praia ou na chácara. Fique rico, fique conosco e não deixe de tirar férias. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti